Olá Luzia, vocês aqui que estiveram com a gente no Mega Space hoje Eu e o Dilcinho estou aqui primeiro para agradecer o carinho de todo mundo E dizer que foi uma noite incrível Então acompanhem tudo que rolou no nosso show hoje aqui, tá? Tamo junto! Valeu! E queria dizer que a gente só sai do palco agora para o que vocês quiserem, tá? Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Então se você está feliz, eu estou disposto do certo Tô-lhe aborando a pô-la sem ser píxido, dando forma de pensão e desencadeia da sensação de amor. Tô-lhe com medo e bebê com o salão do coração, como ser, sem respeito ou a missão do amor em nome. Tchau. 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 Tchau.